Fala aí galera, beleza? Eu tô falando. Ô amorto, eu tô aqui pra ensinar vocês a como fazer o evento do Aquaman, beleza? É bem simples, fácil e rápido. É só entrar no primeiro link da descrição que é o mapa, beleza? Um mapa pra plant simulator. Então bora lá. Ó, quando você nascer, você vai nascer provavelmente aqui. Você vai vir a ter esse símbolo de dinamite, né mano? Se tiver pra... Desculpa aí o barulho de caminhota. Para. Beleza, você vem aqui. E eu já vou ensinando ao longo do vídeo aqui. Peraí que a minha... Vem aqui. Esse eu já vou... As coisas. Bora. Beleza, pra você fazer isso, você vai descer aqui. Você vai pegar esses baús azulzinhos. Beleza, beleza? Pronto, tá conseguindo. Ai meu Deus. É até dificinho de achar, hein? Caraca. Deixa aqui uma neve vim. Agora é só esperar, né galera? Nossa, cara aqui ó. Beleza, eu me matou. É, então é isso. Você tem que achar esses baús azulzinhos. E vamos pro próximo passo, né galera? Se encaixar... Ah! Esqueci de dizer. Se encaixar 30. Beleza. Quando eu pegar já o cinto aqui, eu já volto com vocês, beleza? Beleza, galera. Peguei aqui. Salve aí pro Alex Games 3... Um, um, dois. E pro Lucas Games 0041, beleza? Bora lá. Eu vou pegar os boas aqui. Então se beleza... É... Aí depois você pegou a sinta pélula, a lasagna. Calma aí. Não, não, não. Tu me mata, cara. Não! Ah! Sobe. Ah, mano. Mano, vacilou. Mas tá bom. Não se sentava. Pronto, você vem aqui. Não, vou... Desculpa. É, vem embora. Já perde espaço. É, vem... My Guns. Eu acho que é My Guns, né? Não lembro. É, é sim. Você aperta em OP aqui. Pronto. Foi fácil, mano. Desculpa pelo atraso, beleza? Foi mal, tô rouco. Desculpa pelo atraso aí. Então é nóis. Valeu, falou, fui. Tchau.